Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o artista Alfredo Volpi. A tia vai colocar aqui um vídeo bem legal que fala um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos lá? Olá, crianças! Hoje, vamos aprender sobre o pintor Alfredo Volpi. E no final, tem desafio. Vamos nessa? Volpi nasceu na Itália e veio para o Brasil ainda bebê. Antes de se tornar pintor, foi marceneiro e entalhador. Sua característica marcante na pintura é a sensibilidade para a luz e a sutileza nas cores. Pintou temas religiosos e populares, além das paisagens e fachadas. Da série das fachadas, pintou as bandeirinhas das festas juninas, que são as festas de São João e acontecem no mês de junho em todo o Brasil. As bandeirinhas são intercaladas por mastros com grande variação de cores e ritmo. E aí, crianças! Gostaram do vídeo? Alfredo Volpi era um apaixonado por festa junina, tanto que ele colocou esse tema nas suas obras de arte. Ele pintava a frente das casas e colocava bandeirinhas na frente, na sua pintura. Ficava uma mais bonitinha que a outra. Então, hoje, em homenagem ao Alfredo Volpi e à festa junina, nós vamos fazer uma atividade bem legal. Vamos lá? Vamos pegar uma folha de caderno, de rascunho, a que você tiver aí, e vamos fazer uma dobradura aqui, fazendo duas pontinhas, como se fosse uma casinha. Assim, ó, dobrei uma orelhinha, dobrei outra orelhinha, para fazer o telhado da casinha. Aqui em cima, você vai pintar o seu telhado, desenhar a porta e as janelas. E vai ficar assim, ó, telhado. A tia aqui fez uns risquinhos com o giz de cera. Desenhou a porta e as janelinhas. E aqui em cima, eu fiz uma linha preta e colei bandeirinhas de papel, como o Alfredo Volpi fazia nas suas obras. Para fazer essas bandeirinhas, a tia usou revista. Fui colhando aqui, pegando as partes coloridas e recortando as bandeirinhas. Peça ao adulto para estar desenhando para vocês a bandeirinha e vocês vão treinando com a tesourinha o corte. E depois, é só colar aqui. Se você não tiver revistinha, pode estar pintando um pedacinho do papel com giz de cera e recortando também. Ou até mesmo desenhando as bandeirinhas aqui em cima. Vai ficar bem bonito, tenho certeza. Depois, é só mandar lá no grupo para a tia uma foto com a sua obra de arte. Ok? Beijão e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!